Interessante para algumas pessoas, talvez eram alunos de Yeshiva, de academias de estudo, algumas pessoas que escreveram para o Rebbe se queixando de falta de memória, ou seja, que eles estudavam Torá, mas se esqueciam muito depressa daquilo que estudavam, aquilo que eles estudavam não conseguiam deixar gravado nas suas mentes e pediram um conselho para o Rebbe. O Rebbe responde a eles em relação ao que vocês escrevem sobre a capacidade de memorizar, de guardar na memória, de se lembrar do estudo. O Rebbe diz, em primeiro lugar, não há dúvida que é necessário rever e recapitular o estudo várias vezes, diversas vezes. Ou seja, não basta apenas a gente estudar e entender uma vez e passar adiante. Às vezes a gente quer acumular mais e mais estudos ou terminar o livro, então a gente estuda só uma vez ou passa apenas superficialmente e já quer prosseguir ou descobrir novos temas e, enfim, novos assuntos. Então, o Rebbe diz, é óbvio, principalmente se tratando de Torá, que não basta estudar apenas uma única vez o tema, é necessário revisá-lo e recapitulá-lo várias e diversas vezes, com o livro aberto e ler e recapitular mais uma vez e outra vez para fixar o assunto na nossa mente, para gravá-lo e memorizá-lo. O Rebbe diz, para ter, contar com uma ajuda celestial para isso, ou seja, para que a nossa mente esteja fiada e a gente consiga, mesmo recapitulando, lembrar-se e memorizar os assuntos. Então, o Rebbe recomenda que cada dia, antes da reza matinal, a pessoa separe alguma quantia para destacar, separe algumas moedas para destacar, para caridade, ou deposite no cofrinho, etc. Além dos estudos regulares que a pessoa deve fazer. E o Rebbe fala que essa tzedakah, que é feita diariamente, antes da reza matinal, então isso também é algo que estimula, que faz com que a própria reza da pessoa, os seus pedidos, sejam mais bem aceitos, conforme o Talmud nos traz, que essa é uma recomendação dos nossos sábios, que a pessoa primeiro deve dar uma moeda para o pobre, atender às necessidades do pobre, para depois fazer os seus pedidos, para depois estender os seus pedidos para Deus. Isso baseado num versículo, até a Nibet Tzedek e Rezefanecha, eu, com a introdução de Tzedek, de Tzedakah, é que vou contemplar o semblante divino, se a gente quer que Deus preencha as nossas necessidades, Então, antes de fazer os nossos pedidos daquilo que nós necessitamos, a gente deve, primeiramente, procurar suprir as necessidades do pobre, do carente, e isso faz com que as nossas rezas possam ser mais bem aceitas, e, de fato, Deus atender às nossas necessidades. Inclusive, essa necessidade de mais, de uma cabeça mais forte para memorizar e para gravar os estudos, Então, ela diz que a Tzedakah, antes da reza, também é apropriada para isso.